Caí contra um Trando que cometeu o maior erro que um top laner pode cometer. Só por conta desse erro, ele acabou em uma situação que ficou impossível ele voltar pro game. Então que erro foi esse? Não sei. E isso é o que a gente vai descobrir nesse vídeo. Começa o game e minha Rek'Sai começou na parte de cima do mapa. Isso significa que ela vai fazer PATH para a bot lane, onde temos um Luce e uma Nami. Ou seja, como de costume, eu vou jogar na Wixside, né meus amigos? E eu começo a lane com o foco de pegar o level 2 primeiro. Então, eu faço algumas trocas aproveitando a minha passiva e foco em matar os Minions o mais rápido possível. Porém, o Trando também fez isso. E como ele pegou o level 2 junto comigo, ele decidiu agressivar em mim. E nesse momento, eu estava recuando porque eu estava sem a passiva. Mas quando ela voltou... E você deve estar se perguntando, como que uma Camille deu tanto dano assim? Isso se dá ao fato de que eu estou usando Conquistador, que particularmente estou preferindo muito mais que a Grasp, principalmente em matchup de lutador. E como eu fiz uma troca perfeita, o Trando começou a me respeitar na lane. E agora, eu tenho o domínio da Wii. E lembra da Rek'Sai que ia jogar para a bot lane? Sim. Pois é, ela viu que eu tinha pressão no top e decidiu invadir ele sim. Mas não se enganem, pessoal. A minha situação de pressão é falsa. Para ela se tornar uma pressão verdadeira, primeiro eu preciso crachar essa wave. Aí sim, eu posso sair da lane para ajudar a Rek'Sai. Porém, como eu não posso sair da lane agora, eu decidi agressivar no Trando. Para justamente impedir que ele vá ajudar o seu Django. Mas ainda assim, ele decidiu sair com a wave desse jeito. Apesar de eu ter chego atrasado na play por conta da minha wave, eu consegui transformar uma situação totalmente crítica em uma situação totalmente favorável para mim. Mas aonde eu quero chegar é no nosso foco principal. Que é o título do vídeo. Lembra dele? Sim. O Trando cometeu o maior erro da top lane. Que é sair sem ter pressão. Olha a big wave que ele perdeu. E detalhe, pessoal. Isso aconteceu em uma kiwi do mestre. E mesmo assim, o pessoal daqui está cometendo um erro absurdo desses. E vocês vão perceber que esse único erro foi o suficiente para acabar com a lane phase do Trando. Ou seja, ele não vai mais clicar nessa lane. Mas para fazer ele não clicar mais nessa lane, tudo depende do como você vai administrar essa vantagem. Que é exatamente o que você vai aprender até o final desse vídeo. Para não enfiar ela no c***. Então vamos lá. Primeiro, como eu crachei a wave antes de sair da lane, ela vai dar bounce para mim. Ela dando bounce para mim, eu poderia nessa situação ir base e voltar de TP. Mas eu decidi dar over. E o porquê? Porque como eu estou full HP com double buff. E o Trando instalou HP com a wave péssima. Ele era obrigado a dar recall e voltar de TP. Logo, eu pensei. Eu vou utilizar a vantagem do meu TP. E para isso, o meu plano era muito simples. Eu primeiro vou manter a wave nessa região por maior tempo possível. E vou forçar trocas com o Trando. E porquê? Porque quando ambos estiverem low, eu volto de TP. E aí sim, o Trando ia ficar totalmente fudido. E tudo estava indo de acordo com o plano. Até que o Lee Sin percebeu isso e decidiu ajudar o Trando a puxar a lane. Mas, ainda assim, por mais que o meu plano não deu certo, só pelo fato do Lee Sin ter empurrado a lane do Trando, fez ele roubar a XP dele. E agora não tem o que fazer, né? Eu vou limpar essa wave, vou base e volto de TP. E tá vendo o que eu falei sobre a XP do Trando? Olha aí, eu estou level 6 e ele level 4. Agora, eu faço o que quiser na lane. A minha Rek'Sai, sabendo disso, já deu cal para fazer as Vashlarvas. Então, eu empurrei a lane primeiro e depois eu fui ajudar ela. E como agora eu estou de Tiamat, mesmo estando na frente do Trando, eu não vou conseguir frisar a lane. Mas, eu posso sempre drenar minions do adversário. Ah, mas como assim, Pranj? Muitos pensam que como fechou a Tiamat, não precisa mais controlar a wave. Ah, fechei Tiamat, agora eu vou empurrar a wave de qualquer jeito, pô. Porém, olha o que eu faço. Eu primeiro jogo Slow Push na primeira wave, ou seja, eu foco apenas em dar o Last Hit, para justamente drenar alguns minions do Trando e só depois eu empurro a segunda wave, fazendo o famoso Fast Push. E se por acaso, nesse processo, o Trando tentar farmar, eu sem dúvidas vou punir ele. E basicamente, eu fiz isso a lane inteira. Jogo Slow na primeira, empurro a segunda, pego uma barricada quando der e repito o processo. Mas, chegou uma hora que eu tive Gold para fechar a Hydra Raivosa. Então, eu fui para a base e quando eu estava voltando, eis o que acontece. Percebe que dessa vez, eu não peguei pressão para sair da lane. Ah, mas Brand, você não falou que isso era um erro? Falei. Mas se lembra da falsa pressão? É claro. Pois é, isso foi o que aconteceu com o Trando agora. Olha esse detalhe, antes de sair da lane, eu puxei os minions para que ela não crachasse para o Trando. Ou seja, é como se ela ficasse frisada nessa região. E ela ficando frisada nessa região, eu consigo sair da lane sem perder nenhum minion. Então, esse é o único jeito que você consegue sair da lane sem ter pressão. Entendeu, mano? E com essa luta de agora, além de eu pegar duas kills, eu aproveitei para empurrar a top lane e pegar mais duas barricadas. NANI? É isso, rapaz. Tenha calma, rapaz. Tenha calma. Essa segunda barricada foi totalmente over da minha parte. Mas, como as barricadas já estavam acabando, eu quis dar esse over. E também, o Trando está muito fraco. Ou seja, ele não consegue me cobrar. E o outro motivo de eu ter dado esse over é porque eu ainda tinha TP. E se lembra do meu plano inicial, quando eu tinha dado o over? Com certeza. O que vai acontecer agora é exatamente o que ia acontecer naquele level 5. Top lane é uma lane que, se você comete um erro absurdo, igual esse Trando fez, fica impossível ele voltar para o game. Basicamente, o único erro que ele fez no level 2 virou toda essa bola de neve. Simplificando. Eu fiquei free farm na lane, eu peguei todas as barricadas, peguei force brick, impactei nos objetivos e ainda solei ele no final. E agora, quando eu voltei para a base, eu acabei de fechar a força da trindade. E a Camille, com a força da trindade, o time inimigo vai ter que começar a rezar. Matei o Lissin, matei o Trando, roubei a Django do Lissin, eu queria voltar para a base. Mas quando eu vi o Trando usando o TP para lutar, não pensei duas vezes e continuei no top para levar a T3. Eu não quis levar o inibidor, porque era 18 minutos de game. Porém, já rotacionei para o mid e ainda peguei a T2 de brinde. Então pessoal, perceba que joguei esse jogo sem participar de muita teamfight, exceto pelas vachilarvas. Então, eu estava aproveitando enquanto meu time lutava e destruía as torres. E aquela velha história, quando você quer finalizar o jogo, você só precisa fazer o bar. Mas, acabou que nem foi necessário, porque eu acabei dando pick-off e nutrando no mid. E de novo, o meu time estava lutando com o time inimigo na bot lane. E como não tinha ninguém para me parar, eu fui logo dar GG sozinho. Conclusão Muita gente pergunta, como que eu jogo atrás? Basicamente, jogar atrás é ficar refém como esse Trando. Ele estava totalmente passivo na lane. Ou seja, ele dependia do meu erro para voltar para o game. Mas, como eu administrei a vantagem sem cometer erros, ele ficou inútil no jogo. Simplificando, se você enfrentar um adversário que sabe administrar vantagem, você vai sofrer como esse Trando sofreu. Música Música